Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se esse vídeo chegou até você, fica aí até o finalzinho deste vídeo, pois eu tenho uma letra muito importante pra estar falando com vocês no finalzinho deste vídeo. Bom, vamos falar aqui um pouco da minha experiência com uma plataforma que eu conheci através do meu Instagram. Gente, eu conheci essa plataforma através do meu Instagram, eu tava vendo as histórias de uma grande influenciadora, e ela tava indicando essa plataforma, e eu fiquei muito curiosa pelo que ela falava, pelo que ela indicava da plataforma. Foi aí que eu decidi tirar um tempinho pra conhecer, estudar, ver se realmente funcionava, se valia a pena, se o saque dessa plataforma realmente caía. E, gente, eu solicitei saques deles, um dos saques cai via Pix, só que assim, eu precisei de suporte, eu precisei de um retorno e não tive aí um suporte, eu não tive um retorno. Infelizmente, fiquei sem resposta, fiquei sem retorno. Foi aí que eu decidi dar uma olhadinha no site da Reclame aqui pra ver se isso tava acontecendo só comigo. Mas não, gente, quando eu abri o site da Reclame aqui, eu vi que tinha vários e vários comentários de pessoas que já tinham passado pelo mesmo problema que eu, e os comentários que tinha ali eram comentários terríveis, comentários falando mal, falando que a plataforma não tinha suporte, que eles não tinham suporte adequado para os clientes. Gente, e não indica essa plataforma pra vocês. Não, gente. E quero sim já indicar uma plataforma que já estou utilizando ela aí há cinco meses. E, gente, essa plataforma, ela é top, de verdade. Gente, depósito no mínimo 10 reais. E eu já precisei aí do suporte dela várias e várias vezes, todas as vezes, atendimento top. Suposto através do WhatsApp e Telegram. Eles também têm grupos, né? Gente, e depósito no mínimo 10 reais. Gente, você sem barra de saque. E o primeiro alerta que eu quero deixar aqui pra vocês é que essa plataforma, ela te dá um bônus. E esse bônus chega até 500 reais. Então, pra que serve esse bônus? Esse bônus serve o valor que você ganhar, você vai estar utilizando de volta dentro da plataforma. E o segundo alerta é que tome muito cuidado em golpes. Pra você não estar caindo em golpes, colocando seus dados pessoais, contas bancárias e aí em sites falsos. O link oficial dessa plataforma, gente. Eu quero estar deixando aqui pra vocês, que é o link de onde eu adquiri e recomendo pra vocês. Que esse linkzinho azul que tá fixado aqui abaixo do vídeo. E também fixado nos comentários pra vocês. E também fixado nos comentários.